Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais notícias do mundo rodoviário de passageiros. Pessoal, estou aqui no portal Diário do Transporte, que é um portal especializado em transporte rodoviário de passageiros. Eles trazem todos os dias notícias exclusivas do mundo rodoviário. E, claro, nós pegamos carona e trazemos aqui pra vocês, replicamos as matérias mais importantes todos os dias. A notícia que eu trago pra vocês neste vídeo é uma notícia triste. Mais uma empresa de transporte rodoviário de passageiros foi pro saco. Decretado aí a falência das empresas. Logo após a vinheta, eu trago pra vocês todas as informações e quais são essas empresas que acabaram de decretar falência. Eu volto já após a vinheta. Solta aí! Pois é, pessoal, a justiça decreta falência das empresas que integram o grupo da Juara. Fashion, Expresso Norte, entre outras, no estado do Mato Grosso. Você que é do Mato Grosso, deu ruim aí pra Juara, hein? Decretado aí a falência da companhia. As dívidas se aproximam de 200 milhões. O grupo empresarial colocou culpa no governo do estado e na Covid-19. O desembargador José Vidal, da primeira vara cível da capital de Mato Grosso, decretou a falência de um grupo empresarial de transportes que atuava no estado. A decisão é de 27 de setembro de 2023 e foi publicada no sábado, dia 30. As dívidas do grupo se aproximam em 200 milhões de reais. O grupo engloba empresas como Fashion Tour Viagens e Turismo, Transportadora Expresso Juara, Executiva Norte Transportes, Adriane Transportes e Turismo, América Tour Viagens e Turismo, Via Norte Viagens e Turismo, Expresso Norte Transportes, Quartzo Norte Indústria e Comércio de Argamaça, AVM Viagens e Turismo, Boa Viagem Transporte e Turismo, MAV Indústria Incorporadora e Construtora, Osário Tour Viagens e Turismo, Transcapital Transporte e Turismo, Executiva Tour Viagens e Turismo, e Transwelles Transportes. A decisão atende a pedido de credores e do próprio grupo empresarial. O grupo da Juara entrou em recuperação judicial em 18 de novembro de 2013. No dia 15 de dezembro de 2017, a Justiça atendeu o pedido de alguns credores e anulou a AGC, Assembleia Geral de Credores, determinando que as empresas devedoras apresentassem novo plano de recuperação judicial. Como não houve, não houve, tá, gente? A apresentação de um novo plano de recuperação foi então decretada e a falência. O grupo empresarial então recorreu e a falência foi anulada. A Justiça, sim, determinou a apresentação de um novo PRJ, Plano de Recuperação Judicial e uma nova Assembleia de Credores. O encontro chegou a ser realizado, mas foi suspenso, tendo sido remarcado para 7 de abril de 2022. Mas no dia 4 de fevereiro de 2022, o grupo apresentou pedido de autofalência. Na decisão, o desembargador explicou que as empresas deixaram de apresentar documentos contábeis e não respondeu às intimações judicial. Na decisão, consta a manifestação do grupo que responsabilizou o governo do Mato Grosso que abriu a exploração das linhas para mais empresas, provocando um cenário pelo qual se tornou inviável a concorrência. As empresas ainda destacaram os efeitos econômicos da Covid-19 na demanda de passageiros como um dos agravantes da situação. É uma pena, né, pessoal? Mais uma empresa que chega ao fim. Na verdade, várias empresas. A mesma coisa que aconteceu com o grupo Itapemirim, que não era somente a empresa de ônibus. É o caso dessa aqui. São várias empresas juntas que foi decretado a falência. Então, você que é de Mato Grosso, a empresa do grupo Juara chega ao fim. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.